O Serpinha saca da iPhone pra ver o que ela tá fazendo Postar uma foto no Facebook e hoje tá podendo Mas eu já sei data fama, tu quer enganar bandido Vou fazer um vídeo, seu rio Tá na posa, amigo Henrique, divulga só isso Mas é que ela já fez a ponte, tá de boa Já tá registrando a sua puta linha Mas é que ela já fez a ponte, tá de boa Já tá registrando a sua puta linha Mas é que ela já fez a ponte, tá de boa Já tá registrando a sua puta linha Mas é que ela já fez a ponte, tá de boa Já tá registrando a sua puta linha O Serpinha saca da iPhone pra ver o que ela tá fazendo Postar uma foto no Facebook e hoje tá podendo Mas eu já sei data fama, tu quer enganar bandido Vou fazer um vídeo, seu rio Tá na posa, tu quer enganar bandido Mas é que ela já fez a ponte, tá de boa Já tá registrando a sua puta linha Mas é que ela já fez a ponte, tá de boa Já tá registrando a sua puta linha Mas é que ela já fez a ponte, tá de boa Mas é que ela já fez a ponte, tá de boa